Fala galera, Vinícius Ferrari aqui, beleza? É o seguinte, se você tá cansado de ver gente falando que você tá cansado de tentar fazer confusão e não conseguir, fica tranquilo, esse não é um desses vídeos, tá? A questão é, tem muita gente que compra método e compra cursos muito bons e o tempo que a pessoa leva pra poder entender, estudar e amadurecer isso, às vezes é um tempo alto Pra você começar a converter isso em ideias suas na hora de improvisar e criar suas frases, seus leaks e etc Por isso que eu gosto muito de trabalhar também com um pacote de frases e leaks, tá bom? Por quê? Além de você ter muita coisa mastigada ali já, que eu praticamente viro uma mamãe pombo que mastiga tudo e passa tudo ali no esquema pra você Você tem a oportunidade de pegar pra você usar aí na sua banda, na igreja, nos seus vídeos no YouTube e etc, né? Na sua produção de conteúdo, você acaba tendo a oportunidade de pegar esses leaks, estudar eles e aprender uma coisa diferente que você não sabe Seja uma dica de execução, seja uma forma de linkar uma coisa na outra, enfim O pacote de frases e leaks é muito bacana e eu sempre gostei muito de trabalhar com isso, tá bom? Então eu tô trazendo o pacote Level Up, que é pra você aumentar o seu nível de improviso, né? Melhorar suas frases, melhorar os seus motivos, né? Todo vídeo ele tem que ter, todo solo tem que ter, não só muita técnica, mas ele tem que ter uma linha mais melódica que dá um pouco de vida Esse pacote tem 5 estilos diferentes, entre pop, rock, metal, groove e etc Tem 3 níveis, Iniciante Intermediário Avançado, que eu adoro trabalhar com isso também, porque eu não sei que nível você tá, entendeu? E até é legal pra você se desafiar São 2 vídeos por nível, então são 6 vídeos pra cada estilo, são 30 vídeos no total 30 vídeos no total 30 vídeos, playbacks de alta qualidade, feitos aqui, gravado com a melhor qualidade que eu tenho pra gravar pra você, tá bom? Um pacote incrível Esse pacote vai ser lançado por R$99,90 Só que eu vou dar um desconto pra vocês, vocês vão usar o cupom LEVELUP, que tá aqui Vai estar disponível por pouco tempo e vocês vão conseguir comprar esse pacote por R$49,90 30 vídeos por R$49,90 Então melhore seus motivos, melhore seu fraseado, aprenda frases novas, estilos diferentes Por um valor imperdível, uma promoção rápida, não perca, invista em você Adquira esse pacote, se você se interessou e quer ver quais são os temas, quais são os playbacks e um pouco dos fraseados Eu vou postar um vídeo com todos eles aqui pra vocês darem uma olhada Espero que vocês curtam, LEVELUP, não perca essa chance, invista em você E é isso aí, a gente se vê na próxima Até mais Tchau